Fazendo a diferença de hoje, você vai conhecer um projeto muito bacana aqui de Rio Preto e vai se emocionar com a gente. E hoje eu vim aqui até o bairro Jaguaré de São José do Rio Preto conhecer um projeto de karatê muito legal. O que é o karatê para o pessoal de casa que não conhece? O karatê é uma luta, é uma arte marcial e nós treinamos como esporte, traz o benefício de qualquer esporte. Não tem contato físico, falar que o karatê é só para meninos, não é para todo mundo. Qualquer idade, menina, menino, todos estão aptos a treinar o karatê. Que idade a pessoa já pode começar a fazer? É com 5 anos de idade. Com 5 anos, já é uma idade boa, que já tem uma coordenação ali, consegue fazer os movimentos? Sim, o objetivo é trazer disciplina, coordenação motora, atenção e melhorar a persistência no treinamento. E como é que você começou esse projeto aqui? Quando você começou a dar aulas para o pessoal, para a comunidade? Antes da pandemia, né? Começamos a treinar para fazer exercício, porque precisamos fazer qualquer tipo de exercício. O importante é fazer o exercício. E o que muda na vida dessas crianças que começam a fazer karatê? O que além do esporte, né? Porque eu escuto muito falar que karatê aumenta a disciplina, a atenção das crianças de quem pratica o esporte. A disciplina. Sempre visando a disciplina, a educação, a persistência. Porque a arte marcial é difícil. A pessoa que vai fazer uma arte marcial é porque ele gosta muito. Porque é muito difícil uma arte marcial. E quantas pessoas você atende aqui? Quantas pessoas já passaram aí pelas suas aulas? Você tem uma ideia? Ah, passou bastante. Umas 150 pessoas, né? Hoje nós estamos com umas 30 pessoas treinando. Então, o karatê foi muito importante para mim, porque me ajuda bastante na escola a falar. Porque antes eu era gago, então agora eu aprendi a organizar as ideias, a não ter mais a timidez. O trabalho de escola é muito crucial isso. Os campeonatos também ajudam bastante a regular-se a ansiedade. E quem quiser participar, quiser conhecer o karatê, vir aqui conhecer o projeto, está aberto? O pessoal pode vir aqui conhecer? Sim, é para todo mundo, é aberto para toda a população. Estamos abertos de 5 até 105 anos, né? Não tem idade. Muito bem! Toda segunda-feira tem fazendo a diferença um quadro mais maravilhoso do que o outro, né?